O Senhor é o meu pastor e nada me faltará Deitar nefaz em verdes pastos e me guia mansamente Águas tranquilas refrigeram a minha alma E me guia pelas veredas da justiça Por amor do Seu nome Ainda que eu andasse pelo mal Na sombra da morte não deveria mal algum Porque Tu estás comigo na Tua vara E o Teu cajado me consola Prepara esperando em mim uma mesa A presença dos Teus inimigos O Deus da minha cabeça Com Teu óleo O meu cálice se transborda Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão Todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor Por longos dias O Senhor é o meu pastor E nada me faltará Deitar nefaz em verdes pastos e me guia Deitar nefaz em verdes pastos e me guia E me guia pelas veredas da justiça Por amor do Seu nome Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte E não temeria E não temeria mal algum Porque Tu estás comigo A Tua vara E o Teu cajado me consola Prepara esperando em mim uma mesa A presença dos Teus inimigos A presença dos Teus inimigos O Deus da minha cabeça Com Teu óleo O meu cálice se transborda Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão Todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor Por longos dias Tchau Tchau